Olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios de canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais os amigos hoje a gente tem dois produtos aqui em destaque na guia best um destaque muito legal o primeiro deles é esse o umidigi um watch smash color pulseira é um smartwatch aí que você pode interligar a ao seu smartphone e você vai obter aí alguns recursos que a gente vai estar dizendo aqui agora para você a ele tem uma pulseira muito elegante você pode ver no vídeo que a gente está te mostrando uma pulseira de metal você pode escolher outras pulseiras também a sua dependendo da sua seu gosto né você pode estar escolhendo tem uma variedade de mostradores também online você pode estar selecionando aí e resolvendo qual que você vai usar você pode fazer isso aí totalmente livre a só na internet mesmo você muda o mostrador desse smartphone tem monitor de frequência cardíaca monitor de sono o pedômetro e lembrete de sedentarismo e outros dados que você pode adquirir e também através do bruto dele que é o 4.0 você tem aí o controle que você pode controlar o telefone seu smartphone você pode controlar aí e através do seu pulso você pode estar tirando foto pode estar ouvindo música e muito mais outras coisas com bluetooth 4.0 tem notificações você pode obter também as suas notificações das suas redes sociais diretamente no seu pulso sem ter que olhar para o seu smartphone muito legal né pessoal é só matéria de alta qualidade e que vem bater de frente aí com muitos smartwatches de ponta a gente está deixando esse vídeo aí te mostrando o vídeo e na descrição aqui do vídeo a gente vai estar deixando aí para você também a o link né para você ser redirecionado caso você queira adquirir aí na página a gente só peça que você só pede perdão que você use aí os nossos links você vai estar ajudando o canal o segundo produto que a gente quer te mostrar para quem gosta daqueles games antigos nostálgicos pessoal esse console de game ele tem 400 jogos aí clássicos para você estar jogando na sua tv no seu tablet ou até diretamente nele então a gente está te mostrando aí é um produto novo um preço bem acessível e que garanta aí para você que você vai gostar muito a gente está te deixando os vídeos também através do vídeo você pode identificar aí ó ele tem 400 jogos clássicos alguns aí a que faz muito sucesso e tem uma bateria interna de seis mil miliamperes certo suporta a alça externa a você pode colocar diretamente ligado à sua tv ao seu projetor ao seu tablet você pode usar onde você quiser conecta também com fone de ouvido pode ouvir música de fundo enquanto você está jogando e tem uma tela de 3.0 0 polegadas com cores vivas se você quiser jogar diretamente nele sem usar todos esses recursos que você pode estar usando aí ligando diretamente ao outro a outros né acessórios que você está vendo com a tela maior o preço é bem sugestível está na faixa de 60 reais tv é um preço legal e a gente também na descrição desse vídeo que a gente está falando com você a gente está deixando um link onde você vai ser redirecionado caso você resolva aí comprar esse é sensacional aí game com mais de quatrocentos jogos nostálgicos é isso mesmo mais de quatrocentos jogos nostálgicos para você então pessoal no link a gente deixa aqui um grande abraço o link aí é só você ir lá que você vai conseguir aí e 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 aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma